A palavra amizade é definida no dicionário Aurélio como afeição recíproca entre dois ou mais entes. No entanto, quem possui um amigo próximo sabe que esse sentimento vai muito além disso. Inclui companheirismo, cumplicidade, parceria, além de vários outros aspectos. Da Comunidade CUP Sul-Americana, diretamente do projeto Arte e Cultura na Comunidade, eu sou o professor Leonardo Barros, orientador social. Nosso tema, Norteador, desenvolvido para o mês de outubro será Espaços do Saber e Aprender, Quem Sou Eu na Minha Escola. E o assunto de hoje, oficializando nosso quarto e penúltimo encontro no mês de outubro é O Valor das Amizades, segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. A Importância das Amizades para as Crianças Estudos apontam que desenvolver amizades na infância estimula o desenvolvimento de características como sociabilidade, autonomia e altruísmo, além de reduzir comportamentos negativos. Durante a socialização entre um grupo de amigos, a criança aprende a se virar sozinha fazendo concessões, que não ocorrem na presença dos pais, mas são vistas, por exemplo, na escola, que é um ambiente com princípios estabelecidos para uma boa convivência. Boas amizades geradas no colégio podem incentivar o desenvolvimento da cooperação e o revezamento, além de evitar hostilidade e conflitos. Com isso, a criança aprende a lidar melhor com as próprias emoções, o que reduz a chance de problemas comportamentais durante a infância. Crianças altruístas e generosas são mais seguras. O altruísmo auxilia na melhoria comportamental e nas habilidades sociais e também na saúde física, já que os baixos níveis de estresse refletem batimentos cardíacos e funcionamento do cérebro estáveis. Com isso, as crianças se tornam capazes de reconhecer atos de gentileza, criando empatia, o que ajuda a estabelecer uma relação de reciprocidade com o grupo heterogêneo de colegas. A amizade, independente da idade, possibilita efeitos positivos por toda a vida. Quem tem amigos vive 22% a mais do que as pessoas que se isolam, tem uma melhor resposta imunológica e mantém um pensamento ainda mais otimista em relação aos acontecimentos futuros. Vamos então para mais uma tarefa do dia? A atividade de hoje trata-se de uma reflexão. Quem são seus melhores amigos? Pensar nele e entender por que vocês consideram essas pessoas seus melhores amigos. Fazer uma declaração através de vídeo. Ao gravar esse vídeo, pense na pergunta Por que é tão bom ter amigos? E por que é tão bom fazer amizades? Bom pessoal, o encontro com orientação social acaba por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia. E até nosso próximo encontro. Nosso corpo em viverá 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 E aí